Fala, gente bonita! Tudo bem por aí? Olha só! Seguinte, vamos falar de tendência de marca digital pra 2020? Vou mostrar um aplicativo bem legal que dá pra baixar vídeos do Instagram. Segundas e quintas, Euzinha, estou aqui nesse canal te trazendo novidades sobre o mundinho de redes sociais, sobre marketing digital e sobre nosso querido, amado e incrível Neuromarket. Um beijo e até o próximo vídeo!